Na Classific Carros você encontra carros de todas as marcas, de todos os tipos, de todos os preços. Então agora o Renan separou um bloco só de carro automático, né Renan? Isso aí, automático para você que quer um carro confortável para a família e também um preço bem acessível. Olha só essa Peugeot 207 SW, automática, com câmbio Tiptronic, ano 2009, é completinha também, com ar digital, airbag duplo, rodas, milhas, só R$ 23,490 e consigo uma ótima parcela para você. Carro automático, né gente? Vamos lá. Próximo agora, Fluence, olha que Fluence maravilhoso, automático também, exclusividade, tem teto solar esse carro, hein? R$ 51,990, tá fácil, hein? Tá fácil demais e tá bonito, hein? Tô gostando de ver, vamos lá. Agora vamos para o carro japonês que todo mundo adora, o Corolla XI automático, ele é 2.0 flex, hein? 2.013 também, completão, com airbag duplo, ABS, rodas, ar digital e pedal shift, que é aquele comando de marcha no volante, tá? Carro chique. Era 64 mil, esse carro aqui eu consigo R$ 59,990 para você, cliente, clicar semi-novos. Fala que viu no clicar e leva descontão aqui na Classific Carros, que fica onde, Renan? Rua Carolina Florença, número 410, no Guanabara, telefone 32436665, é o nosso site, vocêdecarro.com, onde você vai encontrar essas e mais centenas de ofertas. Acesse vocêdecarro.com Acesse vocêdecarro.com